Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, ela joga, ela joga... O vídeo de hoje é... Conhecemos vários famosos aqui nos Estados Unidos. Nós vamos conhecer alguns famosos aqui, entendeu? Marcamos com eles um encontro, mas enquanto eles não chegam, vocês vão passar um pouco do nosso dia com a gente. Estamos aqui, todo mundo. Estão ansiosos pra conhecer o pessoal? Esperei a vida inteira por alguns encontros. Quem que você quer conhecer muito? Ah, eu quero conhecer a Diana Grande. Você? Ah, Justin Bieber, né? Da adolescência. Ah, o Justin também. É... Não sei. Vamos ver, vamos ver se vai vir o de todo mundo, se vai vir o mais, enfim. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a maratona, Camila Loures e temos três vídeos por dia. Três dias, quatro horas, sete e meia. Sábado, domingo. Mano, eu já vi que falei aqui hoje, tá? Eu queria postar uma história aqui em Orlando, então... Eita! Não ia estar aqui na rua em Orlando, né? Será? Será? Partiu, então. A gente tá aqui na Icon. A gente vai primeiro no aquário. Já foi no aquário, gente? Mano, olha, o aquário pequeno, né? Então, bora. Partiu, então, nesse aí. Bora, então. Primeiro pro aquário. Chama Sea Life. A Galenia perguntou, será que aqui tem tubarão? Eu acho que tem. Eu já vi nesse aqui, mas não tô lembrando. Eu acho que tem tubarão. Você sabe se tem? Não sei. Vamos ver. Então, bora. Ó, já tem um aquarinho aqui, ó. Com os peixinhos. Mas lá dentro que é top. Aí, Glenda, você perguntou se ia ter tubarão? Aí, gente, olha o que você veio. Faça uma fotinha aí com ele, ó. Pronto. Foto, foto. Com o tubarão. Ó, tá ali, ó. Foto sim, flash. Por favor. Ué, não tá falando não, não. Foto sim, flash. Por favor. Ah, sem flash. Ah, tá. Foto sem flash, por favor. Ah, tá. Eu entendi. Foto sim, flash, por favor. Olha lá. Ó. Chegamos. Gente, parece TV. Não parece TV? Olha, dá eco. Tá dando eco. Oi. Nossa, eles voltaram. Eles não tava pra lá? Parece muito TV, mas é tipo isso. Não, não é eco. É um aquário. Será que eles demoram pra dar a volta? Vamos acompanhar um? Ó, vamos acompanhar a partir de agora, ó. Voltaram, voltaram. Voltaram pro Let's Car agora. Voltaram pro Let's Car agora. E uns ainda tão indo pra lá. Ih, vai dar congestionamento aqui. Deu congestionamento. Ó, descendo aqui. Tem mais aquários. Caraca, olha. Legal. Que bonito, né? Parece que é aquelas madame com aquelas blusonas. Aqueles vestidão. Ó, a gente tirou uma pessoa. Você pode entrar aí, vai lá, Luiz. Ah, é verdade. Baixa aí, vai lá. Olha a cabeça nos peixes, Luiz. Aqui, Luiz. Aqui, aqui, aqui. Eee! Mariano! Olha um peixe, velho. Tem peixe estranho esse aqui. Tem peixe baú. Peixe em cabelo, galera. Olha, olha onde tem um peixe. Olha, tem uma dentro. Olha, eles estão dentro da casinha. Olha esse. Gente. Gente, não. Isso aqui de peixe é aquilo ali de mentira, não é? Qual bicho? Esse aqui dentro. Não, tem uma lixa de mentira. Olha, é verdade. Tipo um lagarto. Parece um lagarto, né? Olha o outro aqui. O que é isso? Não é peixe. Ele fica ali, abrindo a boca, fechando. Olha lá, o Felipe também. Olha lá. Eee! Ah, e temos aqui. Aqui é Tito. Espelho. Acho que era nosso. Acho que eram uns peixes também. Glenda, olha ali. Ele tem outro pra fora. Gente, não sei. Esse aqui é luz, ó. Tem luz nele. Que bizarro. Cadê? Cadê? Ah, parece uma cobra. Que que é isso, galera? Caraca. Olha ele aqui, ó. Ocean Games. É uma enguia. Bom, tem mais por aí? Olha que legal. Esse é o mais legal pra mim de todas, olha. Ah, aqui é a parte delas, ó. Olha. Da água. 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 Será que elas gostam de luz? É, Débora. Você pode mudar a cor. Ah, que bonitinho. Ó. Mano, olha o movimento que eu não faço. Que da hora. É bonito, né? É uma água viva. Aham. Nossa, mas o menino não para com a luz? Já fui ficar. Aí, ó. O verde tá melhor pra ver, ó. Ó. Que lindo. A gente assistiu, né, Glenda? Na Netflix. O vermelho também, olha. O mundo no Aferro do Vermelho é doida. Ah, o menino tá fazendo a boate dele com as do Corsair da Viva. Ó. Que doido. Parece muito programa que a gente assistiu, véi. Ó, tem uns aqui. Diferente também, olha lá. Ué, mas aqui você pode até pegar a mão e colocar lá. Não pode, no caso, né? É. Olha lá, a placa. Não colocar. Então. Né? Vê que lindo. Caraca, não parece o tá do lado de fora? Olha, parece o tá do lado de fora, gente. Caraca. Cadê? Tá aí? Tá. Oh, my God. Olha lá. Que gracinha. Parece aquela bala fina, Felipe. Que barulho. Eu não sei se esse é de água doce. Eu acho esse de água doce. Ele não come esses peixes, não? Não, esses aí. Aí, ó. Oh, my God. Eles são muito rápidos. Eles ficam postando corrida. Eles são irmãozinhos. Não, meu Deus. Não, não. Olha o outro. Ó. Gente. Esse é cação, parece. Que bonitinho. Ele é pequenininho, véi. Juro pra você que se eu visse no mar, eu ia achar que era um peixe normal e eu ia querer passar a mão. Gente, será que ele não pega os outros? Pois é. Olha que os peixes normais são maiores do que eles. A gente não ri. Os peixes normais são maiores do que os tubarões são mais caros do que eles. Não. Os peixes normais são maiores do que os tubarões. A cataruga. Ela tá meio esquisita. Ela tá tentando desse. De cabeça pra baixo, olha lá. Tadinha. Ô, dó. Ela tá querendo encostar no chão. Ó. Aqui. Aqui. Ele aí, ó. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, ó. No. Oh, que linda. Uma raya. Oh, my God. Mano, os tubarões são muito bonitos. São. São muito bonitos. E parece muita balinha fina, véi. Parece demais. A cataruga de balinha, ela continua na fede que ela vai tocar no chão. Ela tá na fede que vai descer. O tubarão aqui tá feliz, nadando de um lado pro outro, super agitado com os amigos dele. Olha esse biminho pra direção. Olha a direção nossa aqui, ó. Oh, é verdade. E o que mais tá acontecendo? Os outros peixinhos tão ali embaixo. Bom, é isso. Vambora? Tudo normal. Tudo normal. Tudo normal na água marinha. Aí, ó. Essa área tem outros pequenos aqui também, tá vendo? Dos peixinhos, ó. Tipo a Dori. Isso aqui é parente da Dori, ó. Né? Aqui. O que que é isso? Não sei. Olha lá o tubarão. Agora, continuando aqui. Olha esses que legal. Parece que tá procurando o Nemo. Parece que tá olhando pra gente. Parece. Esse é o peixe que eu queria. Oi? Esse é o peixe que eu queria. É o Axolot. Como que chama? Axolot. Parece o Barney. É, o peixe que eu... Mesmo depois de grande, ele é tipo... Tipo assim, olha. Esse peixe com fio. Mesmo depois de grande, ele o quê? Parece o Mons Dessia. Parece o Mons Dessia, o roxinho. Caraca! Eu acho que é ele. Oh my God! Ó, esse aqui não é o que o Luiz quer? Aqui, Luiz. Sabe o dragão que tem no seu dragão? Aham. Vamos ver. Como tem no seu dragão? Que fofo, olha. Só que o ruim de peixe, eu não sei se vocês concordam. Mas o ruim de peixe é que você não pode ficar, fazer carinho, passar a mão, abraçar. Sabe? É. Ah, eu não sei. Mas esse pode, acredita? É? Ó, aqui tem vários peixinhos. Adore, Luiz. Ai, adore! Ai, adorei! Ai, adorei! Ai, que bonitinho! Olha, esse aqui também tinha no Aquário dos Nemos. Tinha mesmo! Lembra? É legal, né? A forma que você pode passar pelo Aquário e ver meio que... Conviver como se fosse dentro do mar. Eu nunca tinha vindo aqui lá. Muito legal, né? Muito legal. A me adorei, né? É. Não, você imagina a voz dela. É? Você imagina a voz ali no peixe. Olha que lindo. É muito legal ver daqui, né? Demais! Parece a história ali da água, real. É. Mas, continuando, nosso lindo oceano, nosso lindo tú pelo oceano. Olha que lindo é esse. Que feixão! Cadê ele? Aqui, olha. Ah, é verdade. Aqui tá com a cara de que vai ter tubarão, não tá? Não, é o mesmo. É o tubarão. É aquele aquele grandão, ó. Ah, eu quero estar vendo. Cadê o tubarão? Ah, eu sou ele. Ah, ele aí. Ah, então esse é o único tubarão que a gente vai ver, viu? Eu acho. Não, tô falando assim. Você acha que a gente vai ver maior? Acho que não. Ah, não, não. Não, né? Ah, agora a gente entrou... Ah, não. Eu acho que era lá. Welcome to Twins... Ah, enfim. Olha que lindo. Que bonitinhos. Uma vibe mais praia, né? Pede pra eles dar comida daqui, ó. Aham. Fiz dois. Olha que legal, gente. Aqui, ó, é o momento que você pode pôr a mão, só que você tem que lavar a mão antes lá. Ninguém acabou? De infetar. Isso aqui é... Isso é a Nemo, né? Eu acho. É, eu também acho. É onde o peixe palhaço esconde, amiga? Acho que sim, os peixinhos devem ficar ali. É a casa, é verdade. Do Nemo? Sim. É a casa do Nemo. Bom, parece que acabou. Agora a gente vai pro Museu de Cera. É, aqui no Complexo Icon tem muita coisa, galera. Tipo, tem o Museu de Cera, né? Tem a Roda Gigante. E tem também o quê? O Aquário. Ah! Tem também o Santinê também, que é de qualidade mental. Isso, e tem 23 brinquedos. Pra quem não assistiu o vídeo do McDonald's, tem aqueles brinquedos também, que dá tickets. Verdade, verdade. Só que agora, o que acontece? Às 6 horas, fecha o Aquário e o Museu de Cera. E a Roda Gigante fica aberta, acho que até 10 horas da noite. Mas o tempo hoje tá um pouco de chuva. Então, talvez a Roda Gigante não vai funcionar. Não sabemos. Então, agora a gente vai pro Museu de Cera. E, ó, quando você sai aqui... Ó, tem uma lojinha. Olha os pinguinhos. Olha a baleinha, gente. Parece a Sandy demais. Olha a testinha, linda. Não, não. É a Sandy. Não, é a Sandy. É a Sandy. Mãe, olha aqui, a Sandy, a testa. É igualzinho. Até pra redondar. Oh, meu Deus. Olha as tartarugas. Olha o tubarão. Estão muito felizes, olha. Estão mesmo, eles estão felizão. Aí tem sereias. Esse daí tá meio bravo. É, esses estão bravos, ó. Nossa, mas esse aqui tá de cheiro novinho, né? Esse aqui tá tipo o polvo do humor. Você vira e vê se ele tá de boa. Ah, o polvo do humor. Mas não vira. Só tá feliz. Só tá... É uma... É uma... Só o humor. É uma positividade. É isso. Felicidade. Ai, que gracinha, olha. No formato de... Água viva. Enfim. Logia, como sempre. Todo fim de brinquedo. Mas agora partiu o nosso próximo rolê de hoje. Ó, os games que o Felipe falou que dá fichinha e você pode trocar é aqui, ó. Tem uma... Tudo aí pra dentro é esses joguinhos. Aí ali tem o que a Glenda falou, que é o Cinema 7D. Tá vendo? E aí tem comidinhas e tal. E o Madame Tussou, que é o que vamos agora, que é o Museu de Cera. É aqui o nosso encontro com os salões. Ai, eu tô muito ansiosa, gente. Ai, eu tô ansiosa. Eu tava com roupa, vocês falassem assim. Vamos embora. Vamos embora, partiu. Partiu. Chegou, gente. O Just Viva chegou. Vamos conhecê-lo agora aí. Yeah! Tchau! Tá meio puto, né? E aí? Hello, my face is safe, baby. Todos atualizados. Verdade. Quanto é mais atualizado? Quanto é novo, estei. Que isso, amiga? Tá meio errado. Atualizado. Ah, atualizado ele. Mas esse aqui tá antigo, né? A gente começa a ouvir todo dia no rádio. Gente, o Rodrigo aqui tá com as mesmas músicas, né? Ele tá meio parado, né? Ele tá. Conversa com a gente. Hello. Não pode não pegar a mão, gente. Não pode pegar a mão. Você tá mó passando a mão no cabelo dele? A Gleida teve o momento dela com o Just Viva, né? Gente, foto, please. Tá chegando uma galerinha aí também. Olha, a galerinha. A Taylor Swift chegou. Poucas palavras, não quer conversar muito. Temos aqui também, ó. Miley Cyrus. Oh, ela aí, ó. Ó, pintura dela. É, ali, ó. É, irmão minha, solteira. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, nossa Fave. Nossa, Fave. Nossa, Fave. Seleninha. Que linda. A gente tipa ela com o Justin, né? E o Justin tá logo ali. Vamos fazer a ponte? Vamos fazer a ponte. Olha, quem também tá aqui? Maravilhosa. Sorry. Gente, está por aqui também, ó. Bom, gente, brincadeiras à parte. Não são os famosos de verdade. Porém, né? Não são de verdade respirando. Porém, é tudo real. A medida da mão, a medida do pé, o tamanho. Pra quem não sabe, a Hermiana tem uma estrelinha aqui que é igualzinha, velho. Não, é, a gente passa por um lugar onde mostra fazendo. E, tipo assim, eles medem tudo, tudo, tudo da pessoa, tudo certinho pra ficar idêntico. Então, a gente consegue ver ali a questão do tamanho, de como que a pessoa é. O tamanho que calça. O tamanho que calça, essas coisas. Mas, é, a gente não conheceu nenhum famoso aqui. A gente cria a Fique. E se você gostou da Fique da Família Lou, descuja e te comenta. É isso. Vamos dar sequência. Ó, gente, quem tá ali, velho. Nossa, seu tamanho perto dele, velho. É muito pequeno. Não, tá muito real esse aqui, velho, olha. Deixa eu ver aqui, tem um negócio aqui. Eu posso tocar. Nossa, eu tô com a minha escada, velho. Olha, gente, Neymar. É o único brasileiro, amiga? É, não, é. Aqui, nesse de Orlando. Esse aqui, acho que é, mas tem outros. Não, Anitta vai entrar em janeiro, no de Nova York. Tem a Gisele, tem a Adriana Lima, tem algumas índios da Vitória que são muito famosas internacionalmente. Então, aí elas entraram. Tem o Pelé também. Ah, top. O que que foi? O que ele fazia? Ah, olha. Que legal. Gente, muito top. Olha, eles medem tudo certinho. Você liga? Até as veias. Caraca, velho. Muito top. Gente, ele é bonito demais. Oh, my God. Lindo, ó. É o David Beckham. Muito gato. O que mais? Voltando aqui. Ah, aqui, ó. Aqui que mostra, olha. Como que faz. Olha as mãos. As mãos. Olha a mão da Taylor Swift. Que menininha. Legal. Tá vendo? Olha ali, ó. Mostra como é que faz ali, ó. Deixa eu colocar. Tá vendo? Nossa, tem muito tempo. E essa daqui é a Madame Tussaud. Ela que criou o museu de cera. Muito legal. Me dá hora. Ah, ele aqui, gente. Steve Jobs. Simplesmente o criador da Apple. Ele tá aqui com o iPhone dele, ó. Aquelas, né? Do PH. O que é que ele manda jobs? Ele é... Não, esse aqui a gente tem que agradecer, porque a gente é refém de tudo que é feito. Tudo. E é isso. Tem aqui umas partes historiadoras. O Felipe falou assim que esse aqui... Esse aqui é o Thomas Edison sem o Woodson. Nossa. Ele criou a luz. Que legal. Que legal. Aham. Ele criou a lâmpada. Tem aqui Albert Einstein. Olha, qual que é o melhor fundador do meu negócio? Eu acho que ela deu. Você errou? Você errou, não? Ah, não sei. Ô, Silvia. Albert Einstein. Oh, meu Deus! Ele simplesmente é o Disney que criou a Disney. Eu te amo, cara. Eu fiz até uma tatuagem do Mickey, ó. Ele é um caramba de feliz. Ele passa uma energia muito boa. É isso, cara. É isso. Você é top. Olha, tem aqui a Madonna. Baixinha também. Não tinha mostrado pra vocês a Lady Gaga. Olha aqui, ela está aqui. E aqui também na área do pop, temos o rei Michael Jackson. Michael Jackson. Esse cara é foda. Ele é foda. Nossa. Ó, vamos medir o tamanho do Justin com a galera da família Loures. Ayla. Vou. Vou. Bem quase. Tá ali, ó. Dá, né? Será? Eu tenho 1,65. Filma aqui a minha tamanho com ele. Meu tamanho com ele. Tá igual? É um pouquinho mais alto. Ele é um pouquinho mais alto só. Ele tem 1,67. 1,67. Ah. 1,76. Não. Mais 1,70? É. 1,73. Por aí. Nossa, minha irmã é mais alto que ele. 1,73. Então o quê? 1,72. 1,72. Não, ele deve ter a mesma coisa que aqui, que eu tava com a cabeça baixa. Ele tá assim, ó. É. É. Ele tá assim? Vai, ele ainda tá? É. Talvez do tamanho dela. 1,72. É. Vai, Luiz. Vamos ver a sua... A sua do seu tamanho. Aí, ó. O Luiz é bem maior. Nossa, você mexeu nele. Ele tá até mexendo assim, ó. Deixa eu ver com a Miley. Pensei que ela tá de salto, né? Ih, ela deve ser de seu tamanho, Ailinha. É que ela tá de salto. Não, eu tô chocada porque a Miley pensou muito com ela. Eu acho que ela não tá muito velho. É. Eu achei... Ela de salto, eu tô bem maior ali que eu. É verdade. Ó, gente, eu achei que era... Ô, gente, não. Eu achei que era uma cena ali, ó. Uma cena ali, ó. A minha mãe sendo entrevistada por ele, olha lá. Meu Deus! Você aceitou, mãe? Vambora, vamos continuar. Ô, meu Deus. Oh, meu Deus! Katy Perry! Ai, eu amo ela. Ó. Ali, ó. Luiz Cardoso. Pagando de louco. Continuando. Deixa eu ver. O que é isso? Ah, a gente vai entrar na vibe dos desenhos. O Batman, o super-homem. Oh, meu Deus! O Flash! Flash! Quem já assistiu a série? Luiz e o PH, né? É. Não! Pensou da série, tá doido? Não, não. Da série, meu filho. Não sei. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Todos são da real, mas é só de filme. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Começou a briga. Começou a briga. Ah! Mulher maravilha! Maravilhosa, gente. Ó. Gente, ó. Como parece que ela tá olhando pra nós. Eu acho que vai ter a Liga do X toda, porque ela tá na Liga do X no filme e ele do filme. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu tô falando. O quê? A Glenda tá falando que tem alguma coisa. Ó, tem como entrar ali. Caraca. Ah, mentira! Que lindo! Não, amiga. Amiga, era por lá mesmo. Aí a gente fazia isso aqui, ó. Vocês pularam, vocês pularam. Ó, tem todo o filme aqui, ó, galera. Tá todo o filme aqui. Quem mais tá aí? Superman. 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 Ficou fraco. O pinguim jogou triptonite. Venha, venha, venha. Ó, baixinho. E ali, temos o Batman. Falta um. Oh, meu Deus. Faltou quem? 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 O Aquaman. Tá ali. Ah, ele tá lá. Então não faltou, não, é? Faltou no vídeo. Ah! Ó, deixa eu mostrar de perto aqui, ó. Aquaman. Doido? Demais, gente. Parece muito ele. E o Batman, ó. Deixa eu mostrar ele. Você não vai tirar foto, não? Não, mas não é. Falei em cima. Ó. E aí ele acende, fica acende. Muito doido. Ah, chegamos neles. Eu amo demais, Shrek. And Fiona. Ó, temos aqui Jack Chan. Quem nunca assistiu um filme desse cara? Vai, Luiz, faz a pose. Ó. Eu tô mais pra craminha, ó. E eu tô mais pra cumprindo. Ai, que lindo. Véi, eu amo ela. De qual filme que é mesmo? É só o Floracis. Eu falei hoje que eu queria assistir o Floracis. Ai, ela é muito foda. E quem lá? Star Wars? É do Star Wars? Não, é do filme. Ah, é T. Entendi, entendi. Ai, gente, é Mary Jane. Ela é muito. É demais. Mary Jane? É Jane? É Mary Jane. Ai, que linda. Jennifer Lopes. Baixinha. Nossa, vai dizer você. Fina, fina. Ó, meu pai. Aquelas, né? Quem que é aqui é o Chering Car. Nossa, ele é bonito, hein? Ó, minha Ferrari. Aí vai meu carro. Ayla. Cadê a Ayla? Ayla. Ayla, você não viu o Chalmint não? Não. Vão lá, minha filha. Você não viu? Minha filha, ele tá deitado na cama. Esperando ser deitado lá dele. Ó. Ah. Chalmint e Matuê, véi. Ó o pé dele. Tamanho do pé. Ele é alto, hein? Não, ele é muito alto, véi. Caraca. Top, viu? Tchau, Mendes. Tchau. Chalmint, entendeu? Ó, gente, eu não vou perder a minha oportunidade de tá deitando aqui com o Chalmint. Entendeu? Então, ó. Awww. É isso. Tô namorando. Tô cute. Hey, boy. Meu filme preferido. Piratas do Caribe. Mas ele não tá de Piratas do Caribe, né? Ele simplesmente é só o Jack Sparrow. É o... Ô, meu Deus. Johnny Depp. Fez Fantástica, a fábrica de chocolate. É isso. Maravilhoso. Tem mais. Quem é esse, amiga? Ele fez vários filmes. Ele faz, aí, La La Land. Ele faz, aí, La La Land. Ele faz Diário de uma Paixão. Olha que talia, amiga. Ele cabia na... É ele que cabia na porta? Ou viajei? É, não. Ele mesmo. Era de Cabrio. Oh, my God. Lembrado de Cabrio. Ele cabia na porta. Ele cabia na porta. Temos aqui... Eu conheço esse. Esse é o Ryan Reynolds. Esse é o Lanterna Verde. Isso. Ó. E esse eu também conheço. Esse é o Brad Pitt. Brad Pitt, isso. Brad Pitt. O que mais que temos aqui, Glenda? Parece você, Glenda. É, o Ryan. O que você faz? Parece o M.G.A.M.R.P. Vai lá do lado. Vai lá. Oi, parece, Glenda. Ai, gente. Não tem ideia, viu? Com o cabelo preso. É, eu não preso. Aqui é a Angelina Jolie. É a Angelina Jolie? Angelina Jolie. Que mulher, hein? Nossa, gaterra, mano. Olha aí. Zac Efron. Nosso famoso Troy Botton. Né? Quem mais temos aqui? Emma Watson. De Harry Potter. Bela e a Fera é Bela? Bela e a Fera é ela também. Ela tem troca. Ah! Eita, Rachel? Oh, meu Deus. Eu te amo muito. Ah, que legal. Ah, velho. Não só Friends, né? Todos os filmes de comédia, essa mulher domina. Eu tô com o cabelo. O dela é melhor que o meu. Até o seu filho. Olha quem tá aqui também. O Will Smith. Ah, ele é top também, hein? Daqui um tempo deve ter os filhos dele também. Hã? Daqui um tempo deve ter os filhos dele também. Aí no final do brinquedo também tem a lojinha, ó. Tem a parte da Marvel. Tá vendo? Oh, eu achei que faltou uma galera aí, viu? Não, a Ariana Grande. Ariana Grande. O Harry Potter do lado da Emma ali. Tipo assim, e posso te falar, velho? A galera podia levar a ideia do Museu de Cera pro Brasil, né? Muito artista brasileiro, velho, também. Que merece, sabe? Que se, beleza, não faz aqui, faz um no Brasil, sabe? Muito top, muito top. Muito top. Muito top mesmo. Ó, seguindo então, tem a lojinha, né? E agora a gente vai ver se vai poder ir na Roda Gigante, né? Porque talvez não vá poder. Talvez não vai poder. Vamos ver como é que tá o tempo. Sou burra ou o quê? Ou o quê? O que que eu sou? O que que eu sou? Eu deixei minha mochila pra lá. A gente aqui no final, gente, mochila. Ô, velho, pra roler assim, você não pode levar mochila, gente. Não, não dá. Eu deixei no canto pra tirar foto. Aí cheguei aqui fora e falei, Camila, cadê sua mochila aí, ó? Aí eu vou deixar, ó. Aí eu falei, tá com o Justin Bieber. Eu deixei com ele, o Justin Bieber pediu. Eu deixei com o Justin Bieber, gente. Eu vou deixar um chão, sabe, na hora que você entrou. Aí agora a Glenda tá tentando conversar ali, ó. Mas o Felipe já entrou? Ah, arrasou. Então não precisa nem de conversar não, Glenda. Ah, tá. O povo não tá nem vendo. O que que entrou, que não entrou? Vamos cantar com a Marilyn Monroe enquanto o seu mexer. Enquanto o Felipe foi buscar a mochila, a gente vai cantar com a Marilyn Monroe. Sua amiga deu, sua prima deu, você deu a hora. Ó, doido. Ele tá com saudade da cadeira gamer dele, né? Ó. Liga, gente, o tempo tá meio fechado, né? Mas vamos lá perguntar. Ah, notícias boas sobre minha mochila. O Felipe achou. Eu tava com o Justin Bieber mesmo. Yes. Eu esqueci, vai, minha mochila lá. Eu sou muito burra, né, amor? Ó. Mas, ó, tá aqui. E é isso. Vamos lá? Perguntar se a roda gigante vai estar funcionando. Bora. Porque o tempo tá meio feio. É. Fui lá fora, o tempo tá feio. Nossa, a entrada dela é bonita, né? Ó. E sopa? Tá aberta. Vambora. Tá aberta. Gente, eu vou comprar uma pipoca porque eu amo. E uma coquinha. Porque a gente vai agora entrar pra roda gigante. Ó. É uma cabine bem grandona assim. Só que o que acontece? Até a roda girar, você fica meio entediado lá em cima. Eu já fui nela outras vezes. Então é meio que tipo assim... Tudo bom. Vamos acabar. Aí é gostoso quando eu chegar lá em cima que você vê a imagem. Então eu vou levar uma pipoquinha pra meio distrair. Ó, gente. A gente entrou. E é isso. Ó. Gente. Ela vai devagar. Porque a gente... Porque ela é muito grande, mano. Sabe o que é pra chegar? A gente vai demorar tipo uns quatro minutos pra chegar. Não. Achou que tinha várias cadeirinhas, né? Não, gente. Vai chegar uma hora no teste que você vai sentar no chão. Você vai ver. Não, eu já vou sentar no chão. Olha o tamanho. Vai. Quantas horas? Olha o tamanho do espaço. Cobre nós todos. É. Já fazia uma festa aqui. É. Não, não. Não, não. Ih, tá chovendo. Olha só. Gente, vai perguntando pro outro que ele dava na história. Gente. Ele também gritou. Olha que safado. Por quê? Porque eu fiz esse presente aqui. Ó, gente. Porque ali, ó. Tem um brasileiro ali, ó. Tem um brasileiro ali. Assim, falando assim, ó. Tipo, aí ela falou. Ó, gente. Já sentou? Ó, tá muito cansado. Mas, gente. Tá chovendo e eles tinham falado assim. Talvez a roda gigante não funcione por causa do tempo. Por exemplo, se tivesse sol não ia funcionar. Porque tá chovendo e tá funcionando. Olha que brilhante aqui de cima. Eu tô brincada. Nossa. Que? Deu pra me preocupar? Porque o celular que era pra tá fechado. Né? Porque não fechou? Mas eu acho que é só chuvisquinho. Acho que é suave. Ai, já tá ligando as luzes. Acabei. Ó, ela tá meio açu, não tá? Ah, agora só não tá ligando os fios pra dar, sabe? Gente, o Luiz achou o YouTube e botou a música dele. Tá, tá, tá. Ele faz a... Ô, e ainda não chegamos no topo dela, no mais alto. Ainda não chegamos. Mas tamo quase, ó. Tamo quase, ó. Quase. Acho que esse é o topo, não, Fih? Esse é o topo, já. Ah, é o topo, é. Esse é o topo? Mostra aí, Filipe, a vista. Tá acontecendo. Nossa, não dá pra ver nada. Tá chovendo muito. Não, tô descendo, não. Vamos, Félix. Mostra aí. Bom, galera. Tamo aqui, ó. Agora chegamos no topo, ó. Agora tamo no topo. É a nossa cabine, que é? A nossa cabine tá mais alta que essa do que ela. Tá mais alta que essa ou que essa? Tá mais alta que essa e o que que é aquela? Na hora que ela tá subindo no topo agora. Olha, a gente tá na altura naquele brinquedo que a gente foi, olha lá. É verdade. 200 e... Quanto que era? 130 metros. 136 metros. Verdade. Quem não assistiu esse vídeo, assista. Ó, a Ayla tá ali preocupada. Gente, eu quero ir embora e descer a roda de fogo. Bom, o Luiz tá ali ansioso pra gente colocar a música de novo. Ó, mas não dá pra ver nada, porque a gente veio pra ver a vista, a chuva. Tá vendo bastante, viu? Ah, tá dando até pento, galera. Olha ali, o céu tá todo cinza ali, ó. A parte ali, ó. Eu, eu, eu. Tá todo cinza, olha. É verdade. Tá descendo agora, parece, ó. Mas foi gostosinho, confesso que foi uma vibe, um momento família. Mano, tá chovendo muito, olha. Caraca! Vai, vai. Toma cuidado pra não escorregar. Nossa, mas que rolê que a gente escolheu, hein? Olha o rolê que a gente foi. Nossa! Mas tá chovendo muito agora. Agora tá chovendo muito. Tipo, eu não iria de novo, não. Como todo brinquedo, tem a lojinha. Oh, my God! Olha lá, a família da Miami. A família da Miami, gente. A mãe daqui. Quem lembra? Quando a gente foi pra Miami, a gente comprou no posto a Miami. Só que a Miami não tá aqui. Só tá a família dela. A Miami mesmo não tem aqui. Aí tem a família. Olha esse aqui, tem filho. Aqui, ó. A Miami é desse tamanho. Aí tem a mãe. Não esquece que tem que levar a Miami na mala. Você vai querer levar a mãe dela também? Não, eu não vou levar outro. Não vou. Mas é muito gostoso. Que lindo. Parece do Harry Potter. Olha o... Bom, gente. Esse foi o nosso dia aqui na Icon. Tá um chuvaré lá fora. A gente tá esperando passar agora pra gente poder ir. Mas foi muito divertido, né? Foi demais. Fomos no aquário, a roda gigante. Não, é um ano diferente, sabe? Porque você não fica só parque, parque, parque. Isso. Mano, aqui é uma maior coisa que você morre. E é isso. Agora partiu. Casa. Isso, vamos gravar mais vídeos pra vocês. Isso. Então fica de olho no canal pra não perder nenhum. Se perdeu, assiste. Se inscreve no canal. E deixa muito like. Temos três vídeos por dia. Beijinho. Um beijo e tchau. Amo vocês. Tchau.